Para te ajudar no estudo em casa, você estava me perguntando sobre o dedilhado. Então, olha, você posiciona a mão, mão direita e vamos até chegar no dó para percorrer a oitava. Com cinco dedos, nós vamos precisar de três dedos a mais para completar as oito. Então, quando eu chegar aqui no terceiro, que é o centro da minha mão, eu vou passar. E desço, passo por cima. Vou repetir. Quando for uma esquerda, você pode posicionar de uma forma que você comece aqui, o quinto dedo. E eu vou passar o terceiro. E volto. O polegar passa por baixo. Eu costumo usar uma dica, uma imagem, né? Você pode pensar como se fosse uma toquinha de um coelho, de forma que você precisa ter espaço aqui embaixo das suas mãos, sem abaixar demais na hora de fazer a escala, porque o polegar precisa desse caminho livre para ele fazer um bom trabalho. Então, na hora de estudar, evite tocar com o polegar muito deitado ou abaixado. Pense como se fosse uma toquinha para o seu coelho. Isso pode te ajudar a ter uma boa postura desde o começo. Tá bem? Então, mão esquerda, você toca todos os dedos até acabar. Faltarão essas três teclas. Então, olha, o dedinho do meio passa por cima e você termina com o dedo de ponta, com o polegar. E volta. Passa por baixo. E assim você completa sempre os dedos de ponta. Olha, final e final da escala. Para a mão direita, você começa com o dedo de ponta, vai fazer a passagem. Dedo de ponta, que eu digo assim, extremidades, tá? Então, olha, você vai sair do polegar. E vai terminar lá com o quinto dedo. Bons estudos!